Um assunto que interessa aos professores dos 184 municípios do Ceará. O reajuste de 31% no piso salarial do magistério terá impacto de R$ 1 bilhão em 2022 nas contas dos municípios cearenses. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Sales. Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, publicado nesta segunda-feira, aponta que o reajuste de 31,3% no piso salarial dos professores, com vigência a partir de 1º de janeiro, terá em 2022 um impacto de R$ 1 bilhão e R$ 70 milhões nas contas das 184 prefeituras do Ceará. Em todo o Brasil, a estimativa é que esse impacto nas despesas com o pessoal será de R$ 28 bilhões. A CNM manifestou por meio de uma nota a preocupação com a gestão da educação no Brasil e revelou que, com base nas informações do texto de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, na edição deste último sábado, serviços essenciais poderão ser comprometidos, a partir do crescimento vertiginoso na folha salarial do magistério. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, não há o que se questionar a importância dos profissionais da educação para o desenvolvimento do país, mas deve-se, acima de tudo, ter responsabilidade e garantir a manutenção do ensino e da própria prestação de serviços ao cidadão pela administração pública. Com redação do site Ceará, agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Tem mais informações sobre o piso salarial dos professores, o consultor econômico e financeiro da Associação dos Prefeitos do Ceará. A prece André Cavalho está conosco no Jornal Alerta Geral para falar mais sobre esse assunto. Doutor André, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Todos esses números expostos pelo nosso repórter Sátiro Salles, com base no estudo da CNM. Tem motivos para gerar preocupação entre os gestores dos municípios do Ceará? Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, internautas, ouvintes. Dizer que, mais uma vez, é um prazer retornar aqui para tratar temas importantes para o município cearense. Logicamente, tem um impacto muito grande e um impacto preocupante. A gente já tinha a expectativa que esse reajuste fosse ser de uma monta elevada. Quando da portaria de maio, que já tinha uma portaria anterior, quem sejava nesse cálculo de reajuste, a gente já sabia que seria superior a 12%. E agora, essa portaria publicada ontem pelo Ministério da Economia, juntamente com o Ministério da Educação, divulgou uma projeção nova de receitas do Fundeb. Então, por um lado, ela traz um volume de recursos previstos maior para esse ano de 2021, mas, por outro lado, como a regra de atualização do piso salarial do professor leva em consideração a variação das projeções dos dois anos imediatamente anteriores, Isso quer dizer que se de 2020 nós tínhamos um valor por aluno de R$ 3.349,56, segundo a portaria. Essa portaria de ontem divulgou um valor por aluno de R$ 4.397,00, que dá exatamente os 31,3% de diferença. E essa forma de atualização é o que faz com que o piso do ano subsequente, 2022, esteja previsto em 31%. Aí nós temos algumas preocupações para deixar aqui depois para os senhores e para os internautas para a gente refletir. Primeiro, esse ainda não é o valor final. Até o final, até o 31 de 12 de 2021, nós poderemos ter outra portaria de projeção de receita e de atualização de receita e poderá mudar novamente esse valor de previsão do piso salarial para 2022. Pode ser para mais ou pode ser para menos. A tendência atualmente, as receitas estão crescendo bastante. A tendência é, de fato, que talvez seja até para mais, o que preocupa na questão do equilíbrio fiscal. E a outra preocupação, que eu acho que a gente deveria debater também, com a devida importância, é exatamente o fato de nós termos mais de 120 municípios do estado do Ceará acima do chamado limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, comprometendo muito da sua arrecadação com a folha de pagamento geral. e o fato de termos essa necessidade de reajustar nesse volume, também gerará esse impacto que deve ser refletido e muito bem pensado a nível de planejamento, inclusive até a nível de Congresso Nacional, se for o caso. Doutor André, bom dia. Eu pergunto então para o senhor o seguinte. Primeiro, eu queria saber, na prática, qual é a média aí, ou a previsão que deverá ficar o piso salarial do professor a partir de 2022? Se o senhor já tem mais ou menos uma ideia de quanto é que vai ficar esse piso. E a segunda pergunta aqui que eu quero aproveitar é, qual é a saída? Tem que mudar então os critérios de reajuste? Vamos lá. Primeiro a saída. O número, eu confesso a você que eu não estou com ele aqui, mas daqui a pouquinho eu pego enquanto a gente conversa. Em relação ao critério, o que acontece, Beto Almeida? Muito boa a pergunta, porque quando dá a sanção da lei do piso, ato contínuo à sanção, houve um projeto de lei encaminhado pelo então presidente Lula, projeto de lei 3776 do ano de 2008, que previa, propunha na verdade, que o critério de atualização do piso fosse pelo INPC, pela inflação. Obviamente que isso era depreciativo em relação ao critério atual e essa coisa foi passando, foi passando, e nós nunca chegamos ao que está acontecendo hoje com expectativa de um volume tão alto de reajuste. O maior número que nós tivemos foi lá em 2012, quando o reajuste foi de 22%, ainda assim 10 pontos percentuais a menos do que essa expectativa. A solução seria haver uma composição entre, obviamente, que se envolvem interesses da gestão pública pelo lado dos administradores, e interesses também dos professores que defendem o seu lado, e a gente tem que entender, isso é justo. Mas envolve uma composição de um índice que chegue ao meio termo. Nós não podemos ficar com a regra atual de atualização, porque ela é inviável. Como assim inviável? Ela pega todo o montante que a receita aumenta, e mais do que a matrícula cai, porque o valor por aluno é receita sob matrícula, ou seja, ele pega mais do que aquilo que a receita aumenta, e coloca no reajuste, na base salarial da carreira do professor. Isso faz com que as gestões não tenham condições de investir nos demais componentes da carreira, nos demais salários. Porque o piso é o salário inicial. Então, a carreira salarial do professor tem todos os outros salários, tem todas as outras gratificações, para além do vencimento básico, é o piso. E com essa regra de atualização, se ela não for revista para uma composição entre aquilo que as partes querem, fica absolutamente inviável para a gestão pública. O jornalista Beto Almeida, me permita que nessa exposição o doutor André Carvalho me deixou o espaço aí para outro questionamento. O jornalista Beto Almeida perguntou sobre a saída, o senhor deu explicações, e eu vou insistir no assunto, nesse ponto, doutor André, porque essas regras estão definidas, os critérios adotados já valem para 2022, e há um cenário de negociação para se evitar esse impacto tão grande nas contas das prefeituras, a partir desse reajuste de 31%? Pois não, Beto? Não, só para complementar, era exatamente isso que eu queria saber. Tem ambiente político para modificar, por exemplo, esses critérios por meio desse projeto de lei, ainda esse ano, para valer para 2022? Essa é a pergunta do milhão, né, Beto Almeida? Acredito assim, é a opinião pessoal, acho difícil encontrar ambiente político para negociar esse tipo de situação, ainda mais aí chegando em véspera de um ano de eleição, no caso, o ano que vem. O que houve mais recentemente de movimentação, a título de informação aqui para os ouvintes, internautas e para todos que conversamos, é que agora em agosto, esse mesmo projeto de lei 3776 de 2008, ele movimentou para ir através de uma comissão para ir de forma já conclusiva para a sanção, mas houve uma votação dos deputados que por três votos, 225 a 222, tirou o caráter conclusivo e ele tem que voltar para plenário, ou seja, ele vai ter que ser votado em plenário se quisermos, se quiserem mudar esse critério de atualização para a inflação. Voltou à estaca zero, vai ter que ser negociado, e agora com essa projeção de um reajuste de 31,3%, acredito eu que dificulta, coloca mais uma pimenta aí nesse cenário de negociação, que já era bem difícil. Quando o senhor fala sobre limite prudencial das contas dos municípios, para os nossos ouvintes e internautas entenderem melhor, isso significa que 120 dos 184 municípios do Ceará já estão com os gastos na área de pessoal acima do limite que a lei permite, doutor André? Existem dois limites muito importantes, o Zenô Beto, ouvintes. O limite, para não ser redundante, que é o limite previsto na lei, é 54% de toda a receita arrecadada pelo município. O município não deve ultrapassar 54% com a sua folha de pagamento. E existe o limite prudencial, que é quando ele ultrapassa 51,3%. Por que eu mencionei o prudencial? Porque a partir do prudencial, há uma série de impedimentos para a gestão que sequer pode pagar pela LRF previsto lá, pode pagar uma hora extra, não pode fazer um reajuste acima da inflação, não pode mudar a estrutura de carreira, não pode mexer em estrutura organizacional, enfim, uma série de impedimentos que o gestor já fica lá previstos objetivamente pela lei acima do prudencial. Nós já temos mais de 120 municípios nessa situação há bons anos. Isso não é de agora, isso aí já faz sete anos que essa situação já perdura. E para esse ano de 2022, 2021 também já, iniciando um pouco essa situação, nós tivemos no final do ano passado, até discutimos aqui no programa, a sanção da lei do novo Fundeb, inclusive na data 25 de dezembro de 2020. E essa lei traz a obrigatoriedade de um gasto de mínimo de 70% desse volume de recurso para a educação, do Fundeb, com profissionais da educação. Até o ano passado, se gastava aí na base de 60% com os profissionais que podem estar nessa dita folha. Então você vai ter uma pressão para 70% agora, acrescentado a isso o fato de que as receitas crescem, então você vai pegar 70% de um bolo de receita maior, e somado a isso em 2022, um reajuste salarial da maior categoria de servidores públicos dos municípios, que é o professor. Forte, não é? Reajuste aí de 31% previsto, diria eu, pela regra atual, no mínimo. No mínimo, que se houver uma alteração de portaria, a tendência, inclusive, que vá para mais. Então isso vai gerar uma pressão, e certamente esse número de 120 vai aumentar. Ficou sem resposta a pergunta do jornalista Beto Almeida quando o senhor disse que ia buscar a informação sobre a estimativa ou a previsão do piso salário dos professores. Deu para conseguir, doutor André? Qual é a previsão do valor do piso salarial para os professores? Nós tínhamos até hoje, o piso de R$ 2.886,00 para 40 horas, isso vencimento base, aí não estão inclusos gratificações ou adicionais, enfim, e com esses R$ 31,3,00, é uma conta simples, ele vai aí para R$ 3.789,00, a 40 horas, né, profissional de 40 horas, demais jornadas aí proporcional a esse valor, e os adicionais todos em cima do valor base, que o piso é reconhecidamente o vencimento base. Você acompanhou aqui no Jornal Alerta Geral a entrevista com o doutor André Cavalho, que é o consultor econômico e financeiro da Associação dos Prefeitos do Ceará, a prece sobre essas informações tão importantes para você, professor, você, professora, e também para os gestores municipais do Ceará. Doutor André, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelas informações prestadas aqui aos nossos ouvintes. Um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos, bom dia.